Agora, nem ela e nem eu Que conversa é essa? Esse é meu namorado Deve haver algo de errado Que veio dizer Não tô acreditando Que ele tá te procurando E que tá te chamando pra sair Amiga minha, escuta, precisava te contar Também já fui traída, tô aqui pra te ajudar Ele não vale nada, deixa eu falar pra sou errada Porque homem acompanhado, eu não quero do meu lado Respira fundo, põe sem umas coisas pra contar Eu provo pra você, te mostro o meu celular Ele falou que não quer nada com você Que foi só mais um lance que tem pena de você Eu quero ver se ele mentir Na minha frente ele vai ter que me enfrentar Esse safado vai ter que me explicar Essas mensagens Quanta coragem Tentou ficar com as duas de uma vez e perdeu Agora nem ela, nem eu Agora nem ela, nem eu Tentou ficar com as duas de uma vez e perdeu Agora nem ela, nem eu Agora nem ela, nem eu Nem eu Eduarda Essas mensagens Essas mensagens Essas mensagens Quanta coragem Pra se engapar a ira, tenta me humilhar E uma lição pra ele, vamos ensinar Tentou ficar com as duas de uma vez e perdeu Agora nem ela, nem eu Agora nem ela, nem eu Nem eu Tentou ficar com as duas de uma vez e perdeu Agora nem ela, nem eu Agora nem ela, nem eu Nem eu Agora nem ela, nem eu Agora nem ela, nem eu Nem eu